Campeão das campeãs Eu tô de bom, imperadores Vem celebrar, essa festa tem poder De vencer o preconceito, derrotar a hipocrisia Pecado é não brincar o carnaval É orgulho dessa gente, muito mais que fantasia Vem celebrar, essa festa tem poder De vencer o preconceito, derrotar a hipocrisia Pecado é não brincar o carnaval É orgulho dessa gente, muito mais que fantasia Sinta a sinfonia De vencer o preconceito, derrotar a hipocrisia Pecado é não brincar o carnaval É orgulho dessa gente, muito mais que fantasia Vem celebrar, essa festa tem poder De vencer o preconceito, derrotar a hipocrisia Pecado é não brincar o carnaval É orgulho dessa gente, muito mais que fantasia De vencer o preconceito, derrotar a hipocrisia É orgulho dessa gente, muito mais que fantasia 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 Foiпeração Força da manhã Força da manhã Força da manhã Força da manhã A intolerância, a intolerância passou Se vai esperança, eu vou no prazo Não sai do meu sangue, não sai do meu sangue Não sai do meu sangue, não sai do meu sangue Cultura e passado, desejo e felicidade Não vai te agradar, não importa o tempo Porque chama no tempo, vem se aberto É o amor, se for imperadorista, se for ar, vai Quem celebra, não passa tudo, mole De me serem o preconceendo, de me serem o reconcensi E Corona na inédite,一個 �리, não sai do meu sangue Não vou no пережar, vem se aberto Não sai do meu sangue, não sai do meu sangue Quem celebra, não passa tudo, mole Se eu for noon, vem se aberto De me serem o preconceendo, de me serem o preconceendo E рублей, não sai do meu sangue, não sai do meu sangue Não sai do meu sangue, não sai do meu sangue Num ano errado, meus amantescely Música Não consigo entender, mas olha a sua voz em cima No meio de sorrisão, desde lá E choveu a terra, o montanho espelhador E chão, o prazer não vestiu, vindo a direção Um mensageiro, os anuscos na ilusão Tem força de mal e maltrata Pois atapanha, pode ser unida Algo atumida, no fim de parte contra mim Tem força de mal e maltrata Tem força de mal e maltrata Pois atapanha, pode ser unida Estou fazendo vida, e o fim de parte contra mim Tem força de mal e maltrata Tem força de mal e maltrata Tem força de mal e maltrata Algo atrapalha, pode ser unida Algo atrapalha, a intolerância do sonho Viva a esperança, lembrando o braço da sua Não salta a minha salta Também não salta, não salta Nem goste de mal e mal E Música Música Música